O Senado aprovou nesta terça-feira projeto que auxilia estados e municípios a custearem o piso salarial da enfermagem O texto, que recebeu 67 votos favoráveis e nenhum contrário, segue para a Câmara dos Deputados Proposta aprovada pelos senadores é apenas uma das medidas que precisam ser tomadas para efetivar o pagamento desse valor mínimo aos profissionais da área O texto libera o uso pelos estados e municípios de recursos represados de fundos regionais de saúde e de assistência social O montante tem origem nos repassos federais do Ministério da Saúde, ausentes federativos O dinheiro destravado não será usado diretamente para custear o piso porque a Constituição proíbe pagamento de pessoal neste caso Mas com mais recursos disponíveis, estados e municípios terão uma folga no orçamento que vai possibilitar a remuneração dos enfermeiros A lei que fixou em R$ 4.750 o valor do piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Palácio do Planalto Mas em setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento até que sejam analisados os impactos da lei na qualidade dos serviços de saúde e nos orçamentos estaduais e municipais Obrigado por assistir! Tchau! Obrigado.